Oi pra todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Essa semana eu estava investigando, explorando um pouco o back-end do YouTube e notei que uma parcela significativa da audiência do canal Mr. Charuto ainda não assinou o canal. Há várias razões para isso, mas eu gostaria de pedir para vocês que assinassem o canal, clicassem nesse botão vermelho escrito inscreva-se ou assine e também cliquem no sino para receber notificações quando novos vídeos forem lançados para dar tempo de vocês participarem do live chat que acontece todo sábado às 12h30, horário aí do Brasil. E que se vocês gostarem do vídeo, deem um clique no sinal de positivo, se não gostarem, no sinal de negativo. Assinando o canal é uma forma de dar mais visibilidade, de dar mais credibilidade para o canal junto ao YouTube. Agora tem uma outra forma também de apoiar o projeto Mr. Charuto, que é visitando o website Mr. Charuto, www.mrcharuto.com, sem o BR no final. E uma vez lá no website, vocês podem visitar a loja, onde vocês vão encontrar vários packs e samples de cigarros muito atrativos, eu tenho certeza. E também não deixem de clicar no lado direito, em cima da homepage, na navegação tem o link para a loja e o link para como comprar. Ali tem todas as informações. Então eu conto com o apoio de vocês, tanto no canal, assinando o canal, como no website, visitando a loja. Bom, hoje eu vou falar de charutos e fungo. E eu queria começar falando o seguinte, o que, dois fatos que talharam a raça humana, o desenvolvimento, a evolução da raça humana, foram o primeiro, a criação de uma linguagem mais sofisticada. E, segundo, o domínio do fogo. E eu não sei se vocês já pensaram desse ponto de vista, mas o fogo é o segundo elemento em importância para que nós, fumantes de charutos, possamos fumar um charuto. Não adianta você ter o mais desejado dos charutos nas suas mãos, se você não tiver como acendê-los. Como acendê-lo, né? Existem várias maneiras de a gente acender o charuto. E eu vou mostrar algumas, vou mostrar alguns utensílios, artefatos que a gente usa, algumas formas de acender. Vou falar um pouco a minha opinião sobre elas, vou levantar perguntas que eu não sei responder. Vou também discutir o que eu já ouvi, o que eu imagino que possa ser. Eu não pratico todas essas opções que eu vou mostrar, mas eu vou levantar essas dúvidas também, junto com vocês. Mas, principalmente, eu não vou falar o que é certo e o que é errado. Não existe certo e errado. Simplesmente isso. Cada um acende o seu charuto como quiser, como for conveniente, usando o isqueiro, ou o utensílio, o artefato que tiver à mão e que acha legal, que pode comprar, tanto faz. Não existe uma maneira certa e, consequentemente, uma maneira ou outras maneiras erradas. É, faça o que você gostar sempre. Eu, todo mundo já deve estar notado, eu gosto muito do isqueiro, do torch, então eu vou falar um pouco mais sobre esse aparelho, que eu acho que é o preferido de todo mundo, na verdade. É o mais fácil, o mais prático, etc. Então, eu vou mostrar como é o acendo, mais detalhadamente, num close-up e tudo. Vai ser uma oportunidade da gente discutir e trocar informações, espero o retorno de vocês, a respeito das maneiras de se acender o charuto. Quando eu tinha uns 15 anos de idade, eu já fumava cigarro comum. Fui numa fazenda de um amigo, isso no interior de Minas, e a gente foi na casa de um dos funcionários da fazenda e eles ofereceram café pra gente. Aí a gente foi pra cozinha, tinha um fogão a lenha. E eu tomei o café daquelas xícaras de metal escaldantes, né? Tomei o café, então eu tirei um cigarro do bolso, foi na hora que eu fui acender o cigarro, o meu colega falou, não, peraí, não acende não, foi lá no... eu acendei com o esquerdo. Foi no fogão a lenha, pegou uma lenha menor, apagou o fogo e me deu aquela brasa, e falou, não, acende aqui com a brasa, eu nunca tinha feito isso na vida. Eu coloquei, segurei o graveiro, coloquei a brasa encostada no cigarro e acendi. E fiquei, foi um choque pra mim, mudou completamente o sabor que eu sentia do cigarro. Eu não tinha a menor noção do que era, não pensava em nada disso, mas eu me lembro, isso me marcou, essa diferença que a fonte de acendimento fez no gosto do cigarro. A partir daquele dia, sempre que tinha uma fogueira, ou estava num lugar que tinha fogão a lenha, eu acendi o cigarro desse jeito. Então, é uma lembrança que eu carrego comigo da fonte de acendimento, do fogo, do calor, que acende o que você vai fumar, adicionando ou não adicionando sabores ao que você está fumando. E uma, a forma mais parecida, ou mais elementar de se acender um charuto agora, é o fósforo. Vocês certamente já acenderam, já viram alguém acender, a gente pode usar os fósforos comuns, os fósforos que tem em casa, doméstico, de cozinha, alguma coisa assim, ou então tem também os fósforos, vocês vão ver na foto aí, a caixinha está aí, esses fósforos de um palito bem grande, um palito com mais madeira, aqui vocês podem ver, comparando, esse charuto é um touro, também um fósforo de tamanho bem legal. Risca e acende rolando o charuto aqui, põe na boca, e assim, como você quiser acender, não existe maneira certa. Agora, no caso do fósforo, o que eu acho bacana a gente falar é o seguinte, que essa ponta dele é uma coisa química, que quando você raspa, sente, todo mundo sabe disso. Só que isso tem um cheiro peculiar, você já sentiu esse cheiro, tenho certeza, às vezes você gosta, tinha um primo que adorava o cheiro de fósforo riscado, e agora eu não sei se você quer esse cheiro dentro do seu charuto, porque se você riscar e logo colocar no charuto, seja puxando ou seja tostando o charuto, há chance desse sabor, desse cheiro que existe aqui na parte química da cabeça do fósforo, passe para o seu charuto e fique na sua boca por um tempo, e você vai sentir esse gosto que pode ser indesejável para você, se for o caso. Agora, se você não quer esse cheiro e quer usar fósforo, você pode riscar o seu fósforo, esperar um pouco para que essa parte de cima queime, e aí quando a chama estiver consumindo só a madeira, você começar o seu processo de acendimento. Ou então você pode riscar o primeiro fósforo e acender o outro de cabeça para baixo. Chegar aqui, esse aqui está aceso, você vem e acende esse aqui, descarta esse, porque você não quer o cheiro, e faz isso com o primeiro fósforo, se for preciso o segundo, você faz a mesma coisa, vira ele de cabeça para baixo, reacende no toquinho desse aqui, e continua fazendo o seu acendimento. Então, é um artefato muito simples, muito útil, que às vezes você tem que apelar para ele. Tem um, tinha, acho que ele não é mais, era o diretor de uma dessas revistas famosas de cigarro, tem até o vídeo dele no YouTube, eu não lembro o nome dele, que ele falou que uma das primeiras vezes que ele foi fumar um cigarro com uma pessoa mais velha do lado, ele pegou o fósforo, riscou e já foi acendendo, e a pessoa virou para ele e falou, não, não é assim, você usa três fósforos para acender o seu charuto. Você risca, acende, deixa esse fósforo apagar, pega o segundo, continua, pega o terceiro, depois do terceiro, o seu charuto vai estar devidamente aceso. Então, existe um ritual, existe uma técnica e uma preferência de como se usar até o fósforo no acendimento de charuto. Uma outra forma parecida até com o acendimento no fósforo, são essas tiras de cedro. Aqui eu tenho dois modelos, duas fábricas diferentes, uma é mais espessa do que a outra, todo mundo já viu, você acende aqui com isqueiro, com alguma coisa, e usa a cerda em chamas para acender o seu charuto, seja assim ou seja direto aqui. A primeira coisa que me vem à cabeça é que você precisa de uma outra fonte de fogo para acendê-lo. Então, já é assim, é uma característica, às vezes é, que eu acho que dá, na verdade, o fato de precisar de uma outra fonte de chama para acender a cerda, demonstra bem o caráter de ritual que essas cerdas de cedro têm. Ela é um acendimento que não é um dos acendimentos mais práticos, mais diretos, até por precisar de um passo a mais, mas é ela que está dentro da tradição de acendimento, das escolas de charuto, dos lounges ou locais onde você fuma, existe o serviço de atendimento. Existe uma pessoa que vai te ajudar a escolher o cigarro, vai te indicar a bebida, vai te guiar por esse processo e vai acender o charuto para você. E essa pessoa, evidentemente, ela não vai colocar na boca, na sua própria boca, e depois te dá o charuto aceso, então ela usa esse recurso, poderia usar um outro qualquer também, mas normalmente usa-se a cerda por esse caráter mais tradicional, um caráter mais pomposo, o mise-en-scène, todo o teatro que existe por trás disso, que é maravilhoso, e você desfrutar disso, desses espaços todos, tem que se passar por esse espaço para acender o charuto com a cerda, faz parte da experiência de fumar um charuto em um ambiente como esse. Agora, uma coisa que eu gosto muito dessas cerdas, é o cheiro delas quando elas estão queimando. e eu não posso responder com 100% de certeza, não vou nunca vir nada cientificamente falando, mas eu sinto que quando eu acento, que é muito raro, o sabor, principalmente quando ela está queimando, eu sinto mais intenso o cheiro, o aroma e o sabor do cedro no meu paladar durante o acendimento e por um período de tempo maior. Então, ele afeta, sim, o sabor do charuto, na minha opinião, por um período de tempo que corresponde ao início do charuto, pouco mais do que o tempo usado na queima dessa cerda. É uma forma de acender o charuto mais reconhecida como próxima da tradição, da história e de toda a beleza que envolve e a mística também, que envolve o ato de se fumar no charuto. O cigarro que eu estou fumando hoje tem uma band linda, é uma das bandas mais trabalhadas que eu já vi. É o Perdomo da série Barrel Agent. Esse aqui é com o rapper Maduro. Ele é um charuto muito bonito. Essa banda é maravilhosa. E tem a do pé também, que é tão trabalhada quanto. Bom, mas o outro artefato, né, outro utensílio que eu quero falar que é usado para acender charutos, é o isqueiro tipo zippo. Os isqueiros que usam um combustível líquido, chamam de fluido, que você tem uma latinha, você aperta a latinha na parte de trás e a molha umedece bastante alguma fibra, alguma coisa parecida com algodão. Esse fluido é o que é o problema para algumas pessoas, para a maioria delas. Esse fluido, normalmente, ele é feito de gás butano em forma líquida e de náfeta. E um outro químico, também líquido, que é usado no acendimento de carvão. A náfeta é um parente da querosene, é um derivado de petróleo. E esse usado em carvão, também, eu não sei o nome dele. E eles têm, você imagina, o cheiro de querosene. Todo mundo conhece esse cheiro. É mais ou menos o cheiro que o fluido de zípo, vamos chamar assim, tem. Então, novamente, como o fósforo riscado, pode ser que você goste desse sabor, desse cheiro, desse aroma. Mas uma coisa é certa, nesse caso. Ele é tão intenso e ele é tão químico que ele vai passar para as folhas de fumo por um período de tempo maior do que o fósforo riscado e vai ficar no seu paladar também por mais tempo. Por quê? Porque no fósforo a gente risca e mesmo por mais rápido que seja, que você coloque essa chama em contato com o seu charuto, o período de tempo é curto. Logo depois, esse químico da cabeça do fósforo vai desaparecer e você vai ter a chama proveniente só da madeira. No caso do zipo, não. 100% do tempo que você está acendendo o seu charuto com ele, ele vai estar emanando esses químicos, esses aromas, esses sabores para as folhas do seu charuto. Então, não tem muita, não tem como evitar, não tem muita fuga desse problema, não. Se você gosta, ótimo, você vai ter seu charuto impregnado com aquele sabor. Agora, para as outras pessoas que não gostam, a gente já pensa como uma contaminação e essa contaminação ela é certa, ela é inevitável. Só que o zipo, a fábrica, encontrou uma solução que ela colocou, ela criou, e outras empresas também acho que fabricam isso para o zipo, um insert, é um miolo do isqueiro com todo o processo de acendimento de tanque para recarregamento do combustível e tudo mais, que é de gás butano, igual aos gases do isqueiro Bic, do isqueiro Torch, que a gente usa para se deixar o outro normalmente. Então, eles transformaram o zipo num Torch, num maçarico, sem cheiro, sem aroma, com aquela chama dura, e a viabilizar, mantiveram o charme do zipo sem o problema, sem a possibilidade de contaminação que o fluido, que é o combustível original do zipo, faz com o charuto, contamina o charuto. Então, é legal, se você curte o zipo, o estilo do zipo e quer usá-lo para acender o seu charuto, é possível sem o processo de contaminação. um outro isqueiro também bem popular, esse todo mundo conhece, eu tenho certeza, é esse isqueiro, o isqueiro Bic, comum. Eu ia até trazer uma opção para ele, mas eu falo sem, mesmo sem mostrar, não vai ter problema, eu tenho certeza. O Bic, ele tem uma grande vantagem sobre o zipo, ele é, o combustível dele é butano, e butano é, para a maioria das pessoas, o combustível perfeito usado para ter a chama que acende o charuto. Por quê? Porque o gás butano, ele é originalmente inodoro e insípido. Isso quer dizer, ele não tem cheiro e não tem sabor. então ele é perfeito. Nesse caso aqui, o Bic é um isqueiro que a gente chama de chama leve, chama mole, ou uma chama bailarina, que você risca e ela balança o vento, ela é muito fácil de apagar, você sopra, ela apaga, ela não, para o lado de fora, quando está ventando, é um pouco chato. Para acender um cigarro, não, porque é rápido. Agora, para acender um charuto, se você for tostar com ele, é possível, não tem nenhum inconveniente, se você gosta, de novo, faça do jeito que você gosta, mas não é a ferramenta mais adequada, mais fácil, a melhor ferramenta para você atingir um resultado de qualidade. Mas funciona do mesmo jeito. E ele tem um outro inconveniente, que se você mantém ele aceso por muito tempo, essa capa aqui de metal esquenta muito, então ela começa a incomodar, vai esquentando o plástico também, e não fica confortável você usá-lo dessa forma. É um dos inconvenientes dele. Ele não é recarregado, acabou, joga fora, mas ele se encontra em qualquer lugar, ele tem o seu lado prático e é uma opção mais do que válida. Se você tiver paciência, para tostar o seu charuto com calma e tudo, ele dá certo também. Para puxar assim, acender direto, nem se fala. É a função mais simples que ele cumpre perfeitamente. Mas o que torna ele realmente a... O que faz a gente realmente considerar ele como uma boa opção, na minha opinião, é o fato dele usar gás botano. Ele não tem contaminação nenhuma e é razoavelmente prático. Eu quase me esqueci de falar sobre a opção ao BIC, ao busqueiro de chama macia, mole, leve, como queiram chamar. É esse aqui, que é o acendedor de fogão, de churrasqueira, usado para isso, que ele tem uma bela chama, também um pouco maior que a chama do BIC, que tem controle, esse aqui acho que não tem, mas ele não esquenta. Você pode deixá-lo aceso por mais tempo e, sei lá, ele pode ser confortável para alguém, para outra pessoa, não, mas ele também é uma opção. Ele tem o mesmo tipo de chama, o mesmo tipo de gás e é uma opção nada elegante, nada prática de se colocar no bolso, levar para lá e para cá, mas cumpre a mesma função do isqueiro BIC, que tem praticidade e é fácil de transporte. Lembrei, consegui, não deixei passar essa. quase apagou. Não, não chegou a esquentar. Bom, uma outra opção é o torch, ou aí no Brasil conhecido por maçarico. É o mais comum, é o mais usado, mais desejado, mais festejado e, para mim, é a opção mais prática, eficiente e versátil que eu já encontrei para acender charutos. É fácil de você carregar no bolso, você leva para qualquer lugar, ele tem essa característica de ter uma chama que vai direto e ela é... a gente pode fazer com que a chama converja para um ponto só e normalmente resiste bem ao vento, melhor do que o de chama macia e também com volume, com intensidade, você pode controlar a altura, a intensidade da chama e ele tem, além dessa, ele tem a vantagem de ser recarregável, de ser durável em termos de acendimento, a fagulha está sempre acendendo, não precisa de trocar nenhum produto lá dentro para fazer com que ele adeça a fagulha e, principalmente, ele é recarregável e usa o gás butano, que é aquela característica que eu disse de não ter sabor e de não ter cheiro, que é perfeito para a gente acender os nossos charutos. Eu conheço quatro variações de modelo nesse Torte e se eu estou me referindo à quantidade de queimadores que eles têm. Esse aqui é desculpa, esse aqui é de uma, de um queimador só, aqui eu tenho um outro de dois queimadores, já dá uma chama um pouco mais intensa, não sei se está dando para ver com a outra blusa, acredito que sim. Esse que eu uso bastante é um de três e elas são, de alguma forma, tenta-se convergir para o mesmo ponto e tem esse aqui que é de quatro e elas convergem bem mais em cima. Evidentemente, a gente vai ter mais calor, à medida que aumenta o número de queimadores, a gente vai ter mais eficiência, vai acender o charuto precisando de menos tempo e lembrando que uns queimadores que usam gás botano mais profissionais, umas coisas assim usadas para cozinha, uns maiores e tudo, eles podem atingir até mil graus centígrados. Quer dizer, é uma ferramenta de grande poder de aquecimento e para acender um charuto é perfeito. Cada um tem a sua função, vou falar mais ou menos, mas são funções assim, mais do que maleáveis as funções, você pode usar para várias outras coisas. E ele é um isqueiro de baixíssima manutenção. Para mantê-lo funcionando é super simples. A primeira dica que eu vou dar é sempre que ele não estiver sendo usado, tem, e normalmente todos eles têm tampa, por essa razão, mantém a tampa fechada. Porque os queimadores, como vocês viram na foto que eu mostrei os quatro juntos, deu para ver melhor em uns do que em outros, o queimador é um buraquinho, você vai perceber isso no seu torte, eu acredito que provavelmente todo mundo que está assistindo o vídeo tenha um torte. Ali entra sujeira, entra poeira, entra pequenas partículas, que isso vai comprometer o funcionamento do seu isqueiro. Uma forma interessante de limpá-lo é usando essas garrafas de ar comprimido, que são usadas normalmente, são vendidas para limpar teclado de computador, equipamentos eletrônicos em geral. O que eu faço, eu abro, coloco o isqueiro de cabeça para baixo e faço isso. Um ou dois jatos, melhora muito a performance imediatamente. Se não, se você quiser ser mais caprichoso, você pode ir de queimador em queimador, sempre de cabeça para baixo para alguma coisa cair. Eu tenho certeza que você vai colocar alguma coisa lá dentro, mas pelo menos o seu isqueiro vai funcionar. dependendo se é um isqueiro descartável ou não, é uma coisa que vale a pena fazer e toda vez que eu faço os isqueiros melhoram. As chamas que às vezes, se ele tem mais de um queimador, é bem perceptível que uma chama está mais alta do que a outra ou está indo mais longe do que a outra. Quando você faz isso, elas se equiparam novamente, você tem a convergência certa que o fabricante pensou quando projetou o isqueiro para que ele seja eficiente e você não perca o gás sem conseguir o acendimento usando toda a potencialidade do isqueiro. Um outro dado legal também é que eles foram feitos para ficar acesos por mais tempo do que o de a chama macia. Então, já é mais, a gente pode tostar sem calma, normalmente não vai queimar a mão, não vai causar nenhum dano ao isqueiro. Mas se acontecer, ele começar a diminuir a chama ou então apagar durante a tostagem do seu charuto, deixa ele de lado, não force muito a barra, deixa ele descansar, deixa ele esfriar um pouco que ele vai voltar a funcionar normalmente. Não há nenhum grande segredo nele no funcionamento dele, é super prático. Para recarregá-lo, sim, você pode tomar alguns cuidados, evitar de fazer algumas coisas e fazer outras coisas que eu não sei se todo mundo sabe sobre isso, então eu vou falar mais ou menos o que e como que eu faço. Mas melhor do que falar é mostrar. Então, eu vou só rearranjar aqui para poder mostrar a maneira de se recarregar um torch ou um maçarico. Eu achei melhor antes de mostrar a forma que eu recarrego, provavelmente existem outras maneiras de recarregar, outros passos que as pessoas seguem diferentes do que eu vou mostrar, eu achei melhor falar primeiro do gás butano e dessa embalagem de gás que é provavelmente a embalagem usada aí no Brasil também, se não for exatamente essa, similar a essa sem dúvida nenhuma. Aqui nos Estados Unidos eu nunca vi um isqueiro e uma lata de gás que não sejam compatíveis. Existe, até onde eu saiba, somente um tipo de válvula e um tipo de bico aqui na lata que se encaixa perfeitamente na válvula. Então, eu sei que aí precisam de adaptadores, esse tipo de coisa, aqui a gente não passa por esse problema. Aqui dentro tem gás butano em forma líquida e ar comprimido. Por que o ar comprimido? O ar comprimido age como um propelente. Ele é que quando a gente abre a válvula que tem aqui dentro e pressionando ele no isqueiro, pressionando o bico no isqueiro, esse ar comprimido quer sair de dentro da lata e ele sai levando o gás butano com ele para dentro do tanque do recipiente, o tanque mesmo do isqueiro que a gente está recarregando. Então, existe aí a possibilidade de você... Possibilidade não, é certo que uma determinada quantidade de ar comprimido vai entrar dentro do tanque do seu isqueiro. Se você chacoalhar essa latinha, você vai certamente colocar dentro do seu isqueiro, do tanque do seu isqueiro, mais ar comprimido do que você colocaria não chacoalhando. Mais ou menos, mal comparando a ideia de você chacoalhar uma garrafa de Coca-Cola e abrir. Vai sair muito mais ar comprimido que está lá dentro. Vamos chamar de ar comprimido que está dentro da Coca-Cola. Aqui, no caso, é ar comprimido mesmo e isso vai entrar dentro do seu isqueiro uma quantidade de ar desnecessária para o processo de transferência da lata para dentro do tanque do seu isqueiro. Então, outro detalhe muito importante também, vocês vão ver no close-up usar o gás o mais puro possível. Esse aí está na... Deixa eu ver aqui na lata que eu não lembro. É um número absurdo. É 99,99... 99,999% de pureza. Provavelmente não existe nada mais puro do que isso. Então, isso é um detalhe muito importante de você observar porque se o gás butano contiver impurezas, essas impurezas vão ficar dentro ali do sistema dos dutos de transferência de gás do tanque para o queimador e vai comprometer a funcionalidade e a vida útil do seu isqueiro. Agora sim, vamos ver o recarregamento da forma que eu faço bem de perto. Esse é o isqueiro que nós vamos recarregar. Ele tem ainda um pouco de gás e só para dar uma visão do objeto por inteiro. O isqueiro agora está de cabeça para baixo para a gente poder perceber o fluido balançado. Lá dentro vocês podem ver, certo? Ainda tem uma quantidade aceitável, mas vamos recarregar. E normalmente a gente recarrega com o isqueiro de cabeça para baixo, vem com o tubo de gás butano e coloca na válvula. E lembre-se, não é necessário chacoalhar o tubo. Estou usando aquele mesmo tubo com a pureza, não dá para ler, mas é aquele mesmo com a pureza. Então, sem retirar nenhum ar que tem lá dentro, o ar comprimido, eu vou adicionar o gás butano pressionando o tubo contra a válvula. Vocês viram? Enchendo. Mas, ainda dá para notar que existe uma área vazia em cima. olha lá o líquido balançando. Então, eu vou usar uma ferramenta que depois eu vou mostrar em detalhe para sangrar o isqueiro. O que é sangrar? É retirar o excesso de ar comprimido que serviu como propelente para o gás butano entrar dentro do reservatório do isqueiro e estar ocupando espaço. Como a gente sabe, o ar ocupa espaço e o ar comprimido que entrou aí está ocupando essa parte de cima desde aqui do nível do líquido até o final do reservatório. Então, eu vou colocar essa ferramenta que é uma ponta arredondada, como eu disse, eu vou mostrar depois, dentro da válvula, vou apertar e essa abertura da válvula vai liberar o ar comprimido. E eu vou parar assim que começar a sair um pouco do gás em forma de líquido também. Está saindo, viram que saiu até uma borbolha lá de dentro? Isso é o ar comprimido saindo. Se você, aqui já começou a sair um pouco de, não, está legal. Se você chacoalhar, você vai colocar mais ar comprimido, chacoalhar a lata antes de fazer o recarregamento. Então, eu já tirei o ar comprimido e vou colocar novamente o tubo de gás butano, apertar e vocês vão ver como que vai encher mais o reservatório agora. Lembram onde estava o limite do líquido? Agora, ele é quase imperceptível. Não sei se vai dar para ver aí na câmera, eu estou vendo que eu estou olhando mais de cima. Mas, está totalmente cheio de gás butano em forma líquida. O ar comprimido foi retirado. Essa é a ferramenta, não sei se dá para ver aqui contra a minha camisa escura, mas aqui contra a mal mas dá para ver. É uma, nada mais, nada menos do que uma chave em L, sextavada, a chave Allen, acho que é no Brasil Allen, e ela é bem pequena com um diâmetro, um diâmetro de uma coisa sextavada, mas como se fosse um diâmetro suficiente para entrar dentro da válvula e eu acho legal usá-la ao invés de usar alguma outra ferramenta que tenha ângulo, um ângulo bem agudo na extremidade para não danificar a válvula. Se você coloca um metal em contato da válvula com uma superfície muito pequena, a pressão pode ser muito grande, você pode começar até a trincar a sua válvula dependendo da força e da qualidade dessa válvula, qualidade mesmo de construção de fábrica da válvula. Usando essa chavinha aqui com uma área maior, quase redonda, a gente vai fazer a mesma força com uma pressão menor sobre a superfície da válvula e vai preservar a integridade da válvula e consequentemente seu maçarico vai ter uma vida útil maior e você vai economizar o dinheiro de comprar um outro maçarico para comprar maçarico sempre. Vou tirar a band aqui antes da gente continuar porque está quase queimando e ela já está bem solta mas sem meu canivé não, deu. Ah, consegui. sem problema a band o perdomo tem esse cuidado as bands além de serem lindas bem impressas e são super bem coladas coladas da forma correta não quero dizer muita cola pelo contrário a quantidade certa necessária para não danificar o rapper não me lembro de ter tido o rapper danificado por band em nenhum perdomo que eu já fumei isso é sempre sinal de qualidade mas deixa eu dar mais uma puxada aqui esse charuto ele é maduro mas ele não tem strength nenhum é impressionante ele é muito um charuto muito equilibrado num body que me agrada muito mas bom o que o torch tem de melhor é como eu disse ele tem versatilidade ele tem praticidade certo mas para acender o charuto na minha opinião é a opção mais eficiente mais prática e eu consigo manter uma regularidade na forma de acender então eu quero falar de três formas de se acender o charuto usando um torch a primeira é uma forma bem objetiva bem simples todo mundo já acendeu um charuto assim eu tenho certeza que eu colocá-lo na boca acendeu o torch encostar chama quase encostar e dá quatro cinco puxadas e o charuto está aceso não para algumas pessoas essa é a maneira de se corretíssima de se acender para algumas pessoas é uma das maneiras usando uma das maneiras com as quais se pode acender um charuto e para outras pessoas é uma maneira absolutamente errada eu não estou aqui para fazer juízo para falar o que é certo o que é errado não é a que eu uso mas é uma forma muito difundida e já vi gente acendendo em diferentes ocasiões charuto desse jeito inclusive com o torch a outra forma é a que vocês já me viram fazer inúmeras vezes e a que eu faço sempre que é tostar o charuto sem deixar a chama encostar no fumo no pé do charuto e rodando o charuto e movimentando o isqueiro também e essa forma antes de falar da terceira eu quero mostrar para vocês como que eu faço eu vou acender o charuto aqui então aquela opção que é tostando completamente o pé do cigarro e quero pedir para vocês que prestem bastante atenção aqui bem no início do wrapper porque ali vai ter um anel escuro em volta de todo o charuto que é o sinal de que o wrapper e o binder estão fundindo um com o outro e isso vai dar para a gente uma queima homogênea por toda a extensão já começar com uma queima homogênea por toda a extensão do cigarro então vamos lá vou posicionar a chama aqui embaixo e começar a rodar o charuto e às vezes a aproximar e afastar a chama de acordo com a necessidade de acordo com o que eu estou vendo da queima então eu pus uma chama bem baixa para poder chegar perto a gente pode regular essa chama e fazer mais de longe mas eu acho que já dá para ver a brasa se formando no wrapper e aqui o início daquele anel negro se formando no início do wrapper também está dando para ver então eu estou sempre movimentando os dois de forma a tornar toda a superfície do pé do cigarro uma brasa só homogênea e ao mesmo tempo se possível estão vendo a fusão ali a linha negra com a brasa já formando a fusão do wrapper e do binder eu espero que esteja tudo em foco acredito que deve estar bastante em foco ou pelo menos visível então está aqui sem deixar a chama encostar fazer isso eu não faço mas também como eu já disse não existe uma maneira corretíssima então tem o que uns sei lá 30 segundos 40 segundos que eu estou fazendo isso eu já considero esse charuto aceso e eu vou desligar aqui vocês podem ver que por toda a extensão toda a circunferência existe uma linha negra que é a fusão do wrapper com o binder eu tenho certeza que eu não fiz nada de novo não fiz nada de desconhecido não mostrei nenhuma grande não reinventei a roda tenho certeza que não mas é simplesmente a forma que eu acendo os meus charutos e a terceira opção eu já fiz algumas vezes meio por teste não vi nenhum inconveniente não vi também nenhuma grande um grande motivo para mudar totalmente a minha prática que é uma forma combinada das duas primeiras formas que eu falei que você tosta o charuto apenas para conseguir a fusão do wrapper com o binder assim que você consegue aquela linha negra em torno de toda a circunferência do charuto você coloca ele na boca encosta a chama no charuto e dá lá 3, 4, 5, 6 puxadas para acender toda a área do pé e seu charuto está aceso de uma forma que vai manter a consistência da queima até o final do charuto se não houver um problema de construção obviamente mas não esse tipo combinado de acendimento não é um tipo de acendimento que vai causar um problema na queima desde o início só porque ele combina duas maneiras diferentes de se acender o charuto para terminar esse vídeo eu queria falar algumas coisas levantar alguns pontos que eu não levantei e eu nunca imaginei que um vídeo sobre charutos e fogo eu pudesse falar 50 minutos a respeito disso certamente pouco é porque eu falo demais mas o assunto é mais vasto é mais rico do que eu imaginei no início bom primeira coisa é o seguinte a indústria acabou criando uma série de produtos para serem vendidos e que nós compramos por diversos motivos os mais variados motivos isso eu estou querendo dizer o seguinte que a gente não precisa de ter vários tipos de isqueiros a gente não precisa de ter vários isqueiros com diferentes números de queimadores se for um torch porque isso não vai de forma nenhuma o isqueiro que você está usando não vai de forma nenhuma afetar a sua experiência os sabores do seu cigar se você acende da forma certa se você estiver usando combustível que gera a chama da sua preferência e então não é assim se for pensar não há nada de errado em acender um charuto tipo esse aqui esse perdoma que eu acho que o ring gauge dele é 54 então você imagina um eles tem um de 60 o Epicure você pode acendê-lo com o queimador de uma um isqueiro com um único queimador não tem problema nenhum vai dar mais trabalho vai demorar um pouco mais mas se você acender corretamente você não fizer uma queima torta deixar de fundir o binder com o wrapper vai você vai ter uma experiência tal qual você acender é ser um isqueiro com quatro queimadores por outro lado acender um lanceiro com um isqueiro de quatro queimadores também não há nada de errado só tome cuidado põe mais longe a chama vai ser bem mais intensa o calor mais intenso e o lanceiro tem uma área muito pequena então basta você ter um pouco de cuidado que qualquer isqueiro vai funcionar muito bem perfeitamente com qualquer charuto e pode ser feito de uma forma mais adequada não vai interferir na sua experiência um outro ponto que eu queria levantar aqui é uma pergunta que já me fizeram algumas vezes tanto em comentários no canal no youtube como no grupo do whatsapp me perguntam às vezes se é verdade às vezes me perguntam assumindo que é verdade o motivo disso acontecer que é o seguinte o americano acender charutos de sem tostar pôr na boca daquela forma mais simplificada mais objetiva que eu citei põe um charuto na boca acende o isqueiro encosta dá quatro, cinco, seis puxadas e está resolvido o problema tá eu já vi comentários sobre isso comentários que são muito pertinentes que o americano tem uma cultura de ser mais objetivo de eliminar as arestas e ir direto ao ponto faz sentido pra mim isso sim mas eu não vejo isso sendo uma tônica sendo o que todo mundo faz por aqui não tá eu quero lembrar eu já falei isso antes eu não tô falando dos Estados Unidos inteiro tô falando da região aonde eu moro que tem uma determinada cultura tem uma determinada a maioria das pessoas que moram aqui tem um os antepassados mais ou menos do mesmo lugar e tudo tem muito imigrante de várias partes do mundo mas o pessoal que eu conheço que eu convio as sabacarias que eu vou é mais ou menos a mesma origem das pessoas e essas pessoas que tem mais ou menos a mesma cultura elas acendem charutos das formas mais variadas possíveis cada um acende do jeito que gosta e ninguém critica ninguém ninguém tenta ensinar o outro essa é a certa você tá fazendo errado isso não existe por aqui tá e o que eu acho que dá essa ideia de que o americano acende charutos desse jeito é o cinema Hollywood fez os fumantes de charutos no cinema acenderem de uma forma que é muito mais plástica a câmera é uma pirotecnia é um efeito especial quase então você acender o charuto daquele jeito dando aquelas baforadas enormes com a chama que cresce quando você puxa solta ali com o charuto na boca e a chama encostando no charuto é muito mais causa um efeito muito mais atraente na câmera na tela pra quem tá assistindo ou na TV pra quem tá assistindo em casa do que você ficar tostando demora é um mais enfadonho né pra quem tá assistindo e o outro não o outro é muito mais legal e também conota lá o vilão que normalmente agora só os vilões que fumam e tudo então eu acho que isso é uma ideia lançada por Hollywood que colou pegou no imaginário das pessoas mas tem gente que acende assim tem como no Brasil tem certeza que tem em Cuba tem na Eslovênia também tem e tem nesses mesmos lugares tem gente que acende com a cerda de cedro com palito de fósforo com isqueiro bic com todas as opções que existem no mercado é uma questão de preferência tá certo outra coisa também acender o charuto nesse estilo vamos chamar de americano que eu chamo de um estilo do cinema de Hollywood na verdade ele não afeta o sabor do charuto como você pegar o seu charuto já aceso e dar algumas baforadas seguidas pra cherry ficar enorme e aquecer o charuto por quê? porque quando você tá acendendo o charuto o charuto ainda tá frio ainda não aconteceu um acúmulo de alcatrão de óleos e de umidade no corpo do charuto e isso sim aquecido vai tornar seu charuto amargo a fumaça vai vir quente e você não vai sentir os sabores quando você tá acendendo e faz esse acendimento no sistema americano entre aspas você não vai passar por esse processo porque o charuto não chegou nesse ponto ainda vai alterar o sabor sinceramente eu não sei eu nunca fiz esse teste uma coisa que uma pergunta que eu me fiz vendo esses recebendo essas perguntas me fez pensar numa outra pergunta que é essa será que altera de fato o sabor eu nunca fiz o teste como eu disse então eu sugiro que alguém que tenha um critério mais científico do que o meu faça esse teste e compartilhe com a gente se notou diferença se achou que o charuto mudou porque foi aceso dessa ou daquela forma só sugiro que façam isso com blends exatamente iguais desculpa de novo pra a única variável ser a forma de acendimento do cigarro tá certo? se fizerem compartilhem com a gente outra coisa que eu acho também a respeito de todos esses apetrechos aqui é que essa parafermalha é que a gente o que elas acabaram nos propiciando foi a oportunidade de cada pessoa criar o seu próprio ritual de acendimento até a existência de tantos isqueiros de tantas possibilidades o ritual se restringia a essas tiras de cedro era o processo mais delicado mais sofisticado mais às vezes até chamado de frescura então agora você tem a possibilidade de criar o seu ritual você tem a possibilidade de criar a sua própria frescura para acender um charuto dependendo do ponto de vista de quem tiver vendo o que você está fazendo eu não vejo mal nenhum em despender algum tempo fazendo o passo a passo o processo que me traz prazer que faz parte da minha experiência que eu criei vendo aprendendo experimentando e chegando à conclusão então eu gosto de tostar eu gosto de um torte às vezes eu uso um de quatro às vezes eu uso um de três eu tenho o de um queimador para fazer o retoque que eu acho que é mais seguro é a minha frescura em acender e em retocar um charuto e eu acho que essa ter essa fazer com que a sua experiência o seu prazer de fumar um charuto passe pelo acendimento também não tem nada de errado nisso faça do jeito que você achar legal crie o seu passo a passo crie o seu processo seja fresco seja objetivo seja todo rigoroso não interessa faça do jeito que dê prazer e do jeito que enriqueça a sua experiência isso é parte de se fumar um charuto de se deliciar com a possibilidade de fumar um charuto eu faço o meu processo não pra ser visto sobre essa ótica ou sobre aquela ótica eu faço em qualquer lugar eu faço perto de outras pessoas quando eu tô sozinho quando eu tô gravando com vocês aqui e as pessoas nunca reclamaram eu nunca reclamei de ninguém nunca achei errado o que as pessoas fazem nunca acharam errado o que eu faço às vezes a gente vê as pessoas fazendo algumas coisas que a gente condena pra gente mas eles gostam de fazer eu não vejo isso como nenhum problema outra coisa também não sei se vocês notaram na hora que eu acendi esse charuto no início do vídeo eu acendi de uma forma diferente eu acendi daquela forma combinada foi uma provocação minha pra cima de vocês entendeu qual é o problema de se mudar o jeito de se acender o seu charuto se por alguma circunstância você tiver ou quiser acendê-lo de uma outra forma não é nada de errado nisso pode acender direto se você sempre tosta experimente um dia colocar na boca acender com a chama ali no método americano pirotécnico do cinema por que não? e se você usa esse método normalmente tente tostá-lo quem sabe esse processo mais longo não vai te agradar também quem sabe experimentar não vai ser você não vai encontrar ali a chance de descobrir uma coisa nova e até mudar seu hábito pra melhor então definitivamente a mensagem que eu quero que fique é o seguinte acendam como quiser mas entendam como se pode acender um charuto as possibilidades que existem pra você acender um charuto aí você vai a partir do conhecimento você vai ter condição de descobrir o que é bom pra você o que é o certo pra você e aí você mantém ou descobre que cada dia acender de um jeito é o mais legal também porque não as opções estão aí tenha seus instrumentos sua parafernália e seja criterioso seja cheio de frescura seja objetivo faça do jeito que você quiser tá certo? eu queria agradecer a todos vocês por terem assistido esse vídeo longuíssimo pedir desculpa pelo tempo que eu tomei no sábado da vida de vocês e queria pedir a todo mundo que assinasse o canal e que também apoiasse o projeto Mr. Charuto visitando o website www.mrcharuto.com até a próxima e fumem bem